Ações hoje apresentadas pelas comissões de administração pública e pelo deputado Leandro Genaro, este informando sua renúncia à vaga de membro efetivo da comissão da pessoa com deficiência e defere cada um, por sua vez, os requerimentos ordinários de número 2, 6, 13, 16, 19, 20, 18, 54, 57, 60, 94, 171, 173, 176 e 182, barra 2019. Após a questão de ordem, suscitada pelo deputado Vigílio Guimarães, prontamente respondida pelo presidente, a presidência defere cada um, por sua vez, os requerimentos ordinários 1, 2 a 5, 7 a 12, 14, 15, 45, 56, 61 a 67, 73 a 75, 83 e 90, barra 2019. A seguir, são submetidos a votos e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos ordinários de número 2, 5, 8 e 2, 3, 2, barra 2019. Nesse passo, suscinta as questões de ordem, os deputados Vigílio Guimarães, Mauro Tramonte, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Sargento Rodrigues. Ato contínuo, o presidente verifica de plano a inexistência de quoro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os senhores deputados e deputadas para a reunião ordinária de amanhã, dia 21, às 14 horas, com a ordem do dia regimental e para a especial também, dia 20, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Eu lembrei de você. Muito obrigado, deputado doutor Eli. Em discussão, a ata. Não há bem quem sobre ela se manifesta e doa por aprovada. Deputado Sandro, pela ordem. Deputado, só um segundinho. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, pela ordem, deputado Coronel Sandro. Senhor presidente, nobres deputados e deputadas, cidadãos e cidadãs mineiros aqui presentes nas galerias, hoje eu vou ocupar a tribuna para me manifestar sobre uma situação que, segundo me informaram, acontece ou acontecia com frequência aqui no plenário das comissões, mas que eu acho que é de profundo desrespeito a nós, deputados e deputadas. Mas permita-me, senhor presidente, fazer antes um retrospecto. Eu me elegi deputado pelo PSL, pelo partido de Jair Bolsonaro, eu defendo pautas de direita conservadora, eu sou liberal econômico. Anteriormente, quem defendesse essas pautas nos parlamentos, ele era execrado, ele era patrulhado, porque não se podia falar de outras pautas que não fossem de esquerda. E a esquerda se acostumou a pautar tudo e todos nesse país, com ocupação de universidades, ocupação da grande mídia, ocupação das escolas, ocupação de todos os espaços. Então, senhor presidente, eu fui eleito defendendo aquilo que eu acredito. E, após a minha eleição, eu fui convidado por um órgão de imprensa aqui da região metropolitana para conceder uma entrevista, como a maioria de todos os deputados aí foram também convidados e todos se manifestaram. Nessa entrevista para o jornal O Tempo, Rádio Super, dentre os diversos assuntos que foram tratados por mim, eu disse que a minha principal missão ideológica na política e nesse parlamento é exterminar a esquerda no campo das ideias. Porque é no campo das ideias que se extermina alguma coisa, principalmente no debate político. Bom, dito isto, a deputada Beatriz Serqueira do Partido dos Trabalhadores apresentou uma representação contra mim na Procuradoria-Geral dizendo, dentre outras coisas, que não entrou para a política para ser exterminada. Eu jamais disse que iria exterminar a deputada Beatriz Serqueira ou qualquer outro político ou qualquer um que advogue e defenda causas de esquerda. Eu disse que irei colocar toda a minha energia para exterminar a esquerda no campo das ideias. E aqui é o campo onde nós combatemos as ideias. Aqui é a nossa arena. Feita a representação, e ali é uma série de alegações de que eu estava incitando ódio, incitando crime, apologia. Bom, em resumo, o Ministério Público de Minas Gerais, que merece muito o meu respeito, que faz um trabalho excepcional, manifestou-se sob a representação da deputada Beatriz Serqueira. Em suma, para não delongar muito sobre essa questão, o Ministério Público escreveu que, no seu relatório conclusivo, o representado, que sou eu, em que, pese o emprego do termo exterminar, não incitou à prática de crime, nem fez apologia de fato criminoso. Fecha aspas. Novamente, veio o Ministério Público. O deputado estadual Sandro Lúcio Fonseca, durante a entrevista atacada, apenas registrou um de seus objetivos, enquanto político, a saber, o de demonstrar, segundo ele, a inadequação dos regimes e da ideologia de esquerda. Então, portanto, eu não cometi crime algum, e jamais cometeria. Eu peço mais um pouco de tempo, senhor presidente, porque isso teve desdobramentos. Na primeira sessão da Comissão de Educação, e também de direitos humanos, aconteceram os embates ideológicos, como era de se esperar. E é natural. Agora nós estamos representados no Parlamento, e nada vai correr frouxo ou fácil, sem que a gente, pelo menos, se manifeste, mesmo que a gente não consiga impedir. Ocorre que, nessa casa, havia lá uma, naquele dia, ontem, havia uma torcida organizada da deputada, que, quando eu e o deputado Bruno íamos nos manifestar, nós éramos impedidos, por causa da algazarra, da vaia, da manifestação. E, em todas as oportunidades, a deputada, ela me interrompia e queria pautar o que eu iria dizer ou não, e como outros deputados. Hoje, houve uma reunião da Comissão de Educação e Ciência... Eu queria só te lembrar, que o senhor é o terceiro orador, mas eu tenho que concluir, senhor presidente, que isso aqui é de suma importância. Então, mas você tem mais 15 minutos depois, e o senhor vai tomar o tempo dos oradores. Vou fechar aqui agora, vou fechar agora. Por favor. Aí, na Comissão, ao encaminhar o requerimento, que é meu direito regimental, vou encaminhar uma votação para requerimento, 10 minutos. A presidente da Comissão, a deputada Beatriz, me interrompeu, dizendo que o que eu falava não tinha nada a ver com a matéria que estava sendo votada. Ora, mais uma vez, ela tenta pautar o que eu vou dizer ou não. Aqui nesse parlamento, quem sabe o que vai dizer é o parlamentar. Quem sou eu para dizer, deputado Carlos Pimenta, o que o senhor vai falar aqui? Quem sou eu para dizer, deputado Celindo Cintrocel, para pautar o senhor aqui? Quem? Não sou. E o que eu falava tinha pertinência, porque eu ia encaminhar o voto. E a coisa se desdobrou de maneira que o meu direito de falar não era respeitado, porque eu era interrompido a toda hora, querendo uma agilidade que eu não podia dar naquele momento, porque a minha ideia estava sendo construída naquela fala. Em resumo, a reunião foi suspensa, porque em determinado momento eu tive que pedir a eles que ficassem caladinhos, porque era o meu direito de falar. E eu sou militar, senhor presidente. Eu respeito ordem, disciplina. Então, se o horário meu é de falar, eu vou falar. Se é para ouvir o outro parlamentar, eu vou ouvir caladinho também. Muito obrigado. Porque isso é questão de respeito. E é isso que eu queria registrar, porque é fácil lidar comigo aqui no parlamento. Eu sou conciliador, sou muito bom de conciliação, sou muito bom de acordos, mas eu sou melhor ainda de briga. Eu sou melhor ainda para defender as minhas ideias. Eu sou muito bom, muito melhor do que para conciliar, mas estou disposto a conciliar tudo. É isso que eu queria dizer, senhor presidente, para encerrar. Ninguém pauta o que eu digo aqui. Ninguém. Como eu também não tenho o direito de pautar a fala de nenhum dos deputados e das deputadas aqui desse parlamento, seja no plenário, seja em comissões, ou em qualquer lugar que seja. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Ismar Prado, o primeiro orador. Coronel, o seu óxido ficou por aqui. Boa tarde a todos, a todas, público que nos acompanha. Novamente aqui essa tribuna para trazer alguns assuntos e atualizar a todos com relação às nossas posições e aos trabalhos que se iniciam novamente nessa nova legislatura. E, pelo que eu observo aqui, senhores deputados, deputadas, presidente, a gente observa que essa casa viverá novos tempos e pode ser muito bom para a nossa sociedade. observo que essa casa, nessa nova conjuntura política, até o novo governo, enfim, deverá atuar com mais autonomia, mais independência, enfim, pelas posições que a gente acompanha. Isso é importante, que nós defendemos o interesse público e o Estado, acima de tudo. acima aí das diferenças aqui partidárias, que são legítimas. Mas quero dizer que essa casa aqui, deputado Carlos Pimenta, observe que vai ser mais autônoma. Isso é bom, para que a gente faça a defesa intransigente aqui dos direitos da população, seja na área da saúde, da infraestrutura, da educação, seja na defesa dos direitos dos nossos servidores. lembro aqui algumas questões que nos chamam a atenção agora, no início dos trabalhos. A PEC, que tramita aqui, inclusive quero parabenizar, o presidente Agostinho Patrus, que vai permitir que os secretários venham, pelo menos, de quatro em quatro meses, nessa casa. Me lembro aí, nas legislaturas anteriores, é a minha terceira legislatura, mas nas duas anteriores, com raríssimas exceções, os secretários simplesmente não vinham a essa casa. Nas dezenas aí, inúmeras audiências públicas, realizadas aí, juntamente com movimentos sociais, entidades, a população em geral, enfim, não vinham aqui prestar esclarecimentos, nem solucionar problemas. Ora, simplesmente mandavam alguns assessores, que não tinham autoridade para resolver as questões, para dar resposta e apresentar soluções nessa casa. Então, é fundamental essa PEC, que vai permitir que os, de certa forma, obrigar mesmo a convocação, a presença aqui dos secretários, das diversas áreas, no sentido de trazer soluções, prestar esclarecimentos e apresentar as suas respostas, as nossas indagações, e da sociedade que chega a essa casa. outra questão que nos aflige nesse momento, eu espero que o governador seja célebre realmente, porque já está em atraso, que é revogar o decreto que permite aí a retenção dos repassos constitucionais dos municípios. A gente sabe da dificuldade dos prefeitos e prefeitas, que tem os seus recursos aí do Fundeb, do ICMS, enfim, são recursos, são recursos do município, não são investimentos do Estado, não. São recursos que o Estado está, simplesmente, retendo de maneira ilegal, inconstitucional. eu espero que essa revogação seja feita o mais urgente possível, que possa, pelo menos daqui para frente, regularizar os repasses e apresentar uma solução para toda a dívida que ainda está a pagar para todos os municípios do Estado. Uma outra questão é a CPI das barragens. Eu não quero acreditar nas últimas notícias que haja alguma manobra para impedir aqui a instalação da CPI. Ora, não é possível que aquele crime violento que ocorreu em Brumadinho, que foi um genocídio, um assassinato, que caia no esquecimento. E isso é inadmissível. O tempo passa, as coisas acomodam e a gente não pode ceder ao comodismo jamais. O que ocorreu ali foi muito grave, foi crime e essa casa precisa também investigar e dar sua resposta à sociedade para que aquilo jamais volte a ocorrer no Estado. Então, não quero acreditar que haja manobras no sentido, principalmente por parte do governo, de impedir a instalação da CPI das barragens aqui nessa casa. falei aqui da relação com os prefeitos nesse momento lá na cidade de Tupaciguara. Inclusive, só para citar de passagem, o governo deve mais de 10 milhões a um pequeno município, mais de 10 milhões. Isso faz muita diferença e mesmo assim o prefeito daquela cidade, o prefeito Tenente Carlos e toda a sua equipe com muita competência consegue manter as contas em dia com muito sacrifício, superando muitas barreiras, mas, enfim, se tenta o Paciguara como exemplo, mas a gente espera que o governo realmente faça a sua parte e possa estabelecer novamente essa ordem e pagar o que deve aos nossos municípios. O prefeito Tenente Carlos há poucos dias assumiu uma tarefa muito importante, quero parabenizá-lo aqui, que ele venceu a eleição do Sistri SAMU, ou seja, ele é o presidente do Sistri SAMU, que é o consórcio intermunicipal de saúde da rede de urgência e emergência da macro região do Triângulo Norte, ou seja, que coordena todas as ações do SAMU através de um consórcio ali naquela região do Triângulo Norte, que contempla ali 27 municípios, atende uma população de mais 700 mil pessoas, o SAMU ali foi um marco importantíssimo, nós trabalhamos muito para que o SAMU pudesse ser uma realidade naquela região e hoje é, já em seis meses de operação, já recebeu mais de 63 mil ligações e mais de 16 mil atendimentos, não é? E o prefeito Tenente Carlos, ali à frente do Sistri e SAMU, tem feito um trabalho extraordinário, mas lembro que além da dívida com os municípios, o governo tem uma dívida ali com o SAMU Triângulo Norte e eu estou aqui fazendo essa fala até a pedido de lideranças dos municípios, desses 27 municípios e também do prefeito Tenente Carlos, da sua equipe, o governo deve mais de quatro milhões ao SAMU Triângulo Norte, aí parcelas referentes a outubro, novembro e dezembro de 2018. Então, prefeito, contem conosco, secretário de governo Carlos Júnior, nossos vereadores Juninho da Padaria, o professor Dalmo, Leandro da Farmácia, enfim, todas as nossas lideranças, contem conosco para que a gente possa fazer a defesa aqui, intransigente dos municípios. Deputado Elismal, uma parte. Uma parte, ao deputado. Obrigado. Quero aproveitar aqui a oportunidade do espaço que a Vossa Excelência me concede para poder comentar uma parte da sua fala a respeito das barragens, da questão minerária e Minas Gerais. Hoje, aqui na Casa, acontece, está ocorrendo desde cedo uma audiência importante da Comissão de Administração Pública para debater o projeto das barragens no Estado. Nós vamos lembrar que, no final da legislatura passada, aprovamos em primeiro turno o projeto das barragens, e agora o projeto com novos substitutivos e emendas é apresentado, entendo eu, para poder aperfeiçoar e tornar as regras mais rigorosas. Nós temos dois componentes nesse processo, deputado Elismal. O primeiro é a urgência que a sociedade tem das respostas e das ações do poder público com relação aos problemas de barramento. Eu já disse aqui nessa Casa já há quatro anos que o problema da mineração no Brasil é que as mineradoras escolhem e determinam como elas querem fazer. então há muita leniência por parte do poder público. A Assembleia, Minas Gerais, o poder público de Minas, precisa dar uma resposta. Evidente também que tem um outro componente, que o processo não pode ser feito de maneira que você não garanta a qualidade da produção legislativa, a discussão com a sociedade. E penso eu, então, que essa audiência no dia de hoje é fundamental para poder coacionar um pouco. O que é importante dizer? que nós precisamos ter regras melhores e mais duras daqui para frente, mas é possível também que o projeto não seja um projeto 100% acontento do que todos os atores gostariam. O que nós temos que entender é que temos que chegar a uma proposta que seja possível, que medie. Ainda que fiquem questões a serem discutidas e resolvidas no futuro em outras proposições, mas é necessário que saia desse processo, desse trabalho que vem sendo feito, uma matéria que consiga vir à casa para a votação e a gente diga ao povo mineiro que tivemos, sim, a condição de entregar a Minas Gerais algo consistente e uma resposta efetiva. Eu queria informar também que, na audiência feita ontem com a presença da Vale, o Poder Judiciário e o Ministério Público, ficou determinado que a Vale vai pagar um salário mínimo por habitante na cidade de Brumadinho, mais um salário por habitante nas margens do Rio Paropeba até um quilômetro, chegando até a cidade de Pompéu. mais 75% para os adolescentes, 50% para os adolescentes e 25% para as crianças. É o suficiente? É o que resolve o problema? É o que faz com que a Vale cumpra a sua responsabilidade de maneira nenhuma? Está longe disso, isso não deve ser debatido em outras ações judiciais, mas é o que já vai garantir minimamente a subsistência, a condição das famílias poderem listar, porque muita gente perdeu o emprego pelo impacto. E, para concluir, deputado Elismar, dizer que é preciso que esse processo também seja célere, até estabelecer qual será a instituição que vai fazer a identificação das famílias, os cadastros, para receber o benefício, a gente sabe que isso leva um tempo e pedir aí os atores envolvidos. Hoje eu falei na reunião com o prefeito de Brumadinho que a Assembleia precisa acompanhar de perto da prefeitura de Brumadinho ter um assento nesta comissão para que, imediatamente, como medida de redução de dano, essa medida já possa ser implementada na cidade. Obrigado pela parte, obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado Cristiano Silveira. Lembrando que um dos projetos que tramita nessa casa é de minha autoria, juntamente com o deputado Rogério Correia, que visa, sobretudo, proteger os atingidos por barragens. É um projeto que tramita desde 2015 aqui nessa casa é no sentido de a gente dar resposta a essa questão também. Espero que a casa seja célebre. Parabéns à vossa excelência. Deputada Marila Campos, uma parte. Rapidamente, deputado Elismar, peço aí a... pedir a palavra, deputado, porque eu acredito que é mais importante hoje ter urgência para instaurar a CPI das mineradoras, a CPI das barragens. Nós precisamos apurar o crime que ocorreu em Brumadinho e não vejo com bons olhos a tramitação em regime de urgência do projeto que vai estabelecer uma nova legislação ambiental para a atividade econômica das mineradoras no nosso Estado. A urgência não pode prejudicar a elaboração da nova lei. A urgência não pode prejudicar a participação popular, sob o risco de que a gente tenha uma nova legislação que vai ser muito criticada e que não vai estabelecer as regras que nós precisamos hoje no nosso Estado para tornar mais rigoroso essa atividade econômica aqui em Minas Gerais. Então, eu queria apenas expressar essa preocupação. Eu participei rapidamente da audiência pública que acontece na Assembleia hoje e vi com muita preocupação o fato de na audiência pública ter sido entregue hoje para os deputados. Nós não conhecíamos o substitutivo, as lideranças ambientais não conheciam o substitutivo e a audiência foi interrompida para que a gente pudesse conhecer o substitutivo que estabelece a nova legislação ambiental. então não é dessa forma que nós vamos ter uma legislação não é a ideal não a legislação necessária para que a gente proteja o meio ambiente e proteja a vida das pessoas diante dessa atividade econômica que existe no nosso Estado. Ok, obrigado deputada Marília Campos tenho pouco tempo aqui mas eu queria falar um pouquinho de uma pauta importantíssima que é a reforma da Previdência deixar pelo menos aqui alguns pontos e acredito que é o momento de deixar um pouco de lado as paixões políticas e ficarmos mais atentos aos nossos direitos ficar mais atento ao seu direito o que está em jogo não é simplesmente a questão do governo o que está em jogo que é o Estado brasileiro tanto eu como o deputado Elton Prado já estamos na campanha contra a reforma da Previdência desde do início quando foi apresentado aí no governo Michel Temer teve o seu início em 2016 naquela época a gente nem imaginava quem seria o futuro presidente então não está aqui em jogo simplesmente disputa de posição política com o governo não mas sim o modelo de Previdência Social no Brasil que a nossa Previdência é um modelo de seguridade não está em jogo só a Previdência assistência social e saúde também e esse modelo já foi experimentado não é coisa nova não lá no Chile em 1980 já são 40 anos e foi muito foi motivo o que? de exclusão social desemprego suicídio entre os idosos só para dar um simples exemplo aqui o benefício de prestação continuada o BPC é o LOAS que beneficia idosos pobres pessoas com deficiência simplesmente vai passar de mil para quatrocentos reais uma verdadeira esmola eu acho que o problema nosso da Previdência já concluindo presidente está mais na questão da gestão o governo deve cobrar dos grandes taxar as grandes fortunas os bancos combater os grandes sonegadores que não pagam os grandes devedores que não pagam dou um exemplo aqui por exemplo de uma grande renúncia fiscal a lei 3.586 que é oriunda da MP a MP do trilhão do governo Temer o que foi a MP do trilhão simplesmente o governo federal abriu mão de mais de um trilhão para poder fazer uma renúncia ou seja isentar empresas do setor de petróleo simplesmente deixaram de pagar impostos tributos e essa conta caiu no bolso do trabalhador você acha que esse pessoal precisa de isenção fiscal quando você não paga sua conta de água de luz a prestação do seu apartamento o que acontece eles tomam sua conta é cortada sua luz é cortada para concluir por favor que tem mais quatro oradores simplesmente para dizer que nós somos totalmente contra a reforma da previdência é o fim da previdência social no Brasil simplesmente para privilegiar o grande capital estrangeiro e dizer que o próprio presidente Bolsonaro votou contra mudanças na aposentadoria nos governos Fernando Henrique no governo Lula fez 67 discursos a favor da previdência pública então quero deixar claro que não é questão aqui simplesmente de disputa política não mas o seu direito à aposentadoria na prática é o fim da previdência social e os trabalhadores simplesmente não vão se aposentar então em breve a gente vai discutir essa questão com a palavra deputado Wendel Mesquita eu fico apertando a campainha porque na realidade é o seguinte são cinco oradores cada dois minutos que uma pessoa passa é um orador que vai ficar sem falar então nós temos que respeitar os 15 minutos a pessoa promover e organizar o seu discurso a sua fala que é faltando dois, três minutos já passar para a finalização porque aí fica antidemocrático para a pessoa ocupar o espaço mais do que o regimento prevê muito obrigado muito bem boa tarde aos senhores deputados as senhoras deputadas primeiramente manifestar aqui a minha alegria de estar pela primeira vez aqui como orador agora na Assembleia Legislativa vindo de dois mandatos como vereador aqui na capital em Belo Horizonte e para benizar aqui o nosso presidente deputado Antônio Carlos Arantes nosso vice-presidente na verdade hoje aqui como presidente e cumprimentar toda a mesa todos os deputados e deputadas o que me traz hoje a essa tribuna é manifestar algumas preocupações de temas que vem assolando aí o nosso dia a dia aqui em Minas Gerais primeiramente com relação a essa questão de todo o impacto que essas barragens vem causando agora lá no município de Brumadinho com tantas mortes a casa hoje está uma efervescência uma audiência pública três CPIs estavam tramitando aqui já no dia da nossa posse e agora todas elas com um número significativo de assinaturas já aguardando aí autorização da mesa da presidência para serem instauradas aqui na Assembleia eu assinei aí as CPIs temos total interesse como representantes do povo de Minas Gerais de que essa CPI seja aberta e que tenha uma tramitação com rapidez nessa casa eu tive lá uma votação expressiva na cidade de Nova Lima tive a oportunidade de nessa semana estar lá em Nova Lima com o prefeito Vitor Penido com alguns vereadores tenho lá grandes amigos na vereança dentre eles o presidente da Câmara de Nova Lima doutor Fausto Michini e o vereador Silvânio Aguiar que é do meu partido do Solidariedade que está à frente também dessa luta lá em Nova Lima e agora ontem tivemos mais um processo complexo de retirada de famílias lá no distrito que pertence ao município de Nova Lima macacos a gente sabe do potencial turístico de macacos das pessoas que ali moram muitos belo-horizontinos moram em macacos eu mesmo tenho um amigo de infância que se mudou de Belo Horizonte e foi com sua família com seus pais para macacos para ter uma qualidade de vida e hoje estão passando pela turbulência que lá está vivendo lá na reunião com o prefeito de Nova Lima nós recebemos vários representantes das associações locais teve uma reunião nesse mesmo dia à noite lá no distrito de macacos a gente sabe que as passagens foram fechadas só tinha aberto lá uma passagem por dentro do condomínio Passárgala eu tive ontem com o senador Carlos Viana que inclusive é morador desse condomínio do Passárgala que também está preocupado com essa questão e o que eu trago aqui é que eu fiz um requerimento na comissão de meio ambiente até encontrei ontem com o Noraldino teve uma reunião extraordinária da comissão de meio ambiente solicitei a ele uma urgência na aprovação desse requerimento é um requerimento específico para tratar do caso da comunidade de macacos porque nessa reunião que eles tiveram lá não tiveram muitas representatividades políticas e eles estão muito preocupados porque a Vale não manifesta algo concreto não diz como é que está a situação da barragem se vai ser liberado ou não as famílias estão em locais improvisados em hotéis a maior parte aqui em Belo Horizonte fora do habitat natural de convivência diária suas casas com os pertences todas fechadas e é um risco danado e a gente sabe que se esse desastre acontece novamente como aconteceu em Brumadinho lá em Nova Lima serão mais vidas ceifadas e nós não podemos admitir isso como representantes do legislativo do estado de Minas Gerais nós temos que tomar uma providência imediata então aqui eu faço um apelo nosso presidente deputado Antônio Carlos Arantes que também leva esse apelo ao presidente Agostinho Patrus para que instaure essa CPI o mais rápido possível acabei ali de ser abordado pelo deputado Léo Portela que me pediu assinatura na CPI das mineradoras de pronto eu fiz assinatura eu acho isso é importante todos que me abordarem solicitando algo nesse sentido terão meu apoio independente da cor de partido cor de bandeira eu sou de solidariedade mas em nenhum momento da minha história de vida manifestei contrário a nenhum amigo nenhum partido porque eu acho que nós temos que aqui somar esforço independente dos nossos partidos para tratar daquilo que nós fomos colocados aqui para fazer que é defender o povo de Minas Gerais aqui eu tenho admiração por vários deputados estou vendo aqui minha amiga Marília que foi prefeita de contagem está lá no partido dos trabalhadores é uma pessoa que eu admiro uma pessoa que eu acompanhei sempre como prefeita aqui está a Bia à frente do Sindiúti eu como professor desde os 17 anos também acompanho o trabalho dela então aqui não tem cor de partido aqui tem deputados e deputadas imbuídos no mesmo espírito somar forças para buscar a solução para o povo de Minas Gerais e nesse instante o que é latente no nosso estado o que se faz necessário são as ações dessa casa para minimizar o impacto desse tamanho não foi um acidente foi um crime como vários já disseram aqui um crime porque várias informações foram cerceadas foram falsas laudos feitos por pressão então nós não podemos ser conivente quero dizer aos senhores e senhoras que vou passar daqui a pouco também uma lista estou aí puxando uma frente parlamentar em defesa dos atingidos pelas barragens estou acompanhando isso de perto principalmente lá em Nova Lima que eu tenho uma história tenho uma construção delegado doutor Grilo então conto com a colaboração de vocês sei que a frente parlamentar passa longe aí de uma CPI mas já é algo também que pode ser feito imediatamente nós já temos lá definições no STF com relação a questões definidas dentro de frente parlamentar em outros lugares do Brasil então eu acho também prudente a gente fazer mais esse movimento por isso eu puxei o movimento da frente parlamentar porque queremos contribuir com a CPI queremos contribuir com as audiências públicas e queremos contribuir com todas as ações dos senhoras e senhoras em relação a esse assunto que é esse drama que Minas Gerais vive muito bem mudando aqui um pouco o foco quero dizer também manifestar da minha felicidade poder hoje ter assumido a vice-presidência da comissão de cultura em breve teremos nossa primeira reunião também da comissão em defesa das pessoas com deficiência tenho a honra também de poder assumir a presidência dessa comissão e quero aqui me colocar à disposição de todos vocês como vice-presidente e presidente da comissão em defesa da pessoa com deficiência então todas as pautas dos senhores e senhoras que chegarem lá nessas comissões quero aqui parabenizar o meu amigo deputado Bosco que está como presidente da comissão de cultura então todas as pautas que chegarem lá na nossa comissão eu como presidente darei extrema atenção e aprovaremos todos os requerimentos necessários para o debate a gente sabe que as pessoas hoje com deficiência carecem de um trabalho forte nessa casa quero cumprimentar o deputado Duarte Bechir que presidiu essa comissão com maestria acompanhei um pouco do trabalho dele e quero ali poder aprender muito nessa construção que ele já vem fazendo como presidente que era dessa comissão e vamos somar forças nessa casa para que a gente possa estar juntos eu recebi agora um líder do movimento cultural popular e falava hoje mais cedo na comissão de cultura que o movimento da cultura popular no nosso estado de Minas Gerais também carece de uma atenção especial tantos movimentos não só aí como o Congado festas de reinado sábado eu terei a oportunidade de estar lá em Pedro Leopoldo na festa do Boi da Manta então tantos movimentos culturais que não tem a atenção do estado que não tem nenhum incentivo aí do poder público então com certeza cada um aqui hoje o deputado Marquinhos falava muito disso na comissão ele que foi prefeito lá de uma cidade do Vale do Jequitinhonha que veio também do movimento da cultura popular e ele falava exatamente isso da falta de oportunidade que a cultura popular que a cultura no interior de Minas carece e nós estaremos aí também imbuídos desse mesmo processo vou dar aqui uma parte primeiro doutor Grilo ali para o meu amigo Bartô que já estava aguardando em sequência eu abro a parte para você pois não deputado muito obrigado Wendel vem aqui corroborar suas palavras em que nós precisamos dar uma resposta a esse crime acontecido a CPI foi rodou no primeiro dia aqui da casa tiveram três CPIs rodando insisto em dizer que teve uma com 74 assinaturas das 76 possíveis então isso demonstra como que todos os deputados estão querendo isso em várias comissões a gente vê todos os deputados falando que querem a CPI que está precisando da CPI essa semana o sargento Rodrigues já entrou também com a proatividade de pedir urgência nessa CPI e a gente começa a questionar por que essa CPI não está acontecendo por que ela está parada então presidente deputado Arantes faço aqui a voz a palavra do Wendel e de tantos demais colegas que a gente precisa dessa CPI realmente instaurada para dar um retorno à população que sofre tanto com o que aconteceu e também me chamou a atenção na fala do senhor com relação a procedimentos não devem ter sido respeitados devem ter tido corrupção enfim nesse sentido então isso leva a consideração no seguinte será que aquela barragem realmente seguiu os trâmites corretos visto tantas questões que estão sendo colocadas pela mídia sobre as explosões no local sobre veículos de grande porte na barragem feito mexidas ali que não deveriam ter sido feitas até o próprio pisômetro que era para poder medir o nível de umidade da barragem estava estragado então fica aquela pergunta será que a legislação atual já é suficiente para poder prevenir uma queda de uma barragem dessa e se ela é ou não é porque a gente vê uma certa urgência também a ser votado um PL que trata a respeito disso e aí também fica que é também o meu apoio a que a gente suspenda esse PL para que todo mundo entenda o que ele realmente diz e enfim obrigado pela parte queria só deixar registrado aqui obrigado ok doutor Grilo deputado Wendel professor Wendel prazer muito grande estar participando da sua fala e dizer que eu tenho uma grande admiração por vossa excelência principalmente porque tenho admiração pelos professores eu costumo dizer que se não fossem professores na minha vida na vida dos meus filhos hoje talvez eu ainda continuasse lá na roça sem nenhum nenhum desprezo aos capinadores aos trabalhadores da zona rural mas provavelmente se não fossem professores na minha vida e na vida dos meus filhos eu estaria lá até hoje então tenho grande admiração pelos professores gostaria de dizer que desejo muita sorte e parabenizo na questão da vice-presidência da comissão de cultura e vossa excelência disse aí um assunto muito importante que é a cultura popular no interior eu venho de uma região onde folia de reis onde o congado esse pessoal tem uma tradição fantástica que eu participo sempre com eles então eu vou ter muito trabalho para o senhor na comissão defendendo a participação do poder público nessas nessas instituições que promovem essa cultura popular pelo interior afora com relação a fazer um breve comentário também com relação a essas barragens o deputado sargento Rodrigues no dia que aqui chegamos nós assinamos uma CPI para ser instaurada para apurar as responsabilidades de quem merece acho que chegou o momento de nós não termos mais em Minas Gerais barragens no meio líquido o meio sólido tem que predominar nessa questão nós temos um resíduo próximo a Uberaba só sólido tem uma montanha de gesso agrícola que passou a ser usado na agricultura depois da descoberta e não tem o mínimo perigo não tem problema nenhum porque ela é meio sólido o resíduo sólido e é isso que precisa essa questão do resíduo molhado e ainda no final lá embaixo de um vale ter lá um restaurante onde as pessoas estavam se alimentando é no mínimo canicase e você disse muito bem nós não estamos tratando de acidente e muito menos incidente nós estamos tratando de crime ambiental e crime contra a pessoa porque muitas pessoas desapareceram e jamais serão encontradas as suas famílias passarão sem o direito de sepultá-las e quantas vidas foram tiradas naquele naquele criminoso evento ambiental devolvo a palavra obrigado só para que também já encerrar ontem eu tive a oportunidade de estar em Brasília no Ministério de Turismo com a secretária de Turismo de Nova Lima só lembrando esse caso de macacos lá são 100 empreendimentos que estão paralisados de micro empreendedores donos de pousadas donos de agência de turismo que está completamente parado e eles sobrevivem nesses quatro primeiros primeiros meses do ano é o que dá sobrevivência para o ano todo para esses pequenos empreendedores então a gente esteve ontem lá no Ministério de Turismo para buscar e aí alguma solução e nenhuma solução à frente chegamos lá nos deparamos com nenhum plano imediato que vá atender essas famílias então aí a preocupação espero que essa audiência nossa seja aprovada na Comissão de Meio Ambiente conforme acordado aí com o Noraldino e espero também que possamos fazer um coro ainda maior de deputados e deputadas para estarem presentes conosco nessa audiência eu faço questão de falar o dia e o horário para que todos possam participar porque isso não é uma causa desse deputado é uma causa de todos nós é uma causa do povo mineiro e termino dizendo que a Comissão da Defesa das Pessoas com a Deficiência está aberta qualquer questão que vocês tiverem nessa temática nós vamos e estamos lá para atender porque isso não é aqui quem preside uma comissão está para servir ao povo e aos outros deputados também nós temos que ter essa consciência porque muitas vezes nos deparamos ao apresentar um requerimento a gente é deixado de lado em determinada comissão a pessoa não se atina porque às vezes prioriza algo dela mesma e isso não irá acontecer quando eu estiver à frente de alguma comissão serão todos tratados no mesmo atendimento que aqui é o povo de Minas Gerais que precisa e depende de nossos trabalhos muito obrigado obrigado a todos muito obrigado deputado professor Wendel com a palavra deputado Gil Pereira com a palavra deputado Gil Pereira na sua ausência deputado deputado coronel Sandro 15 minutos senhor presidente caros deputados e deputadas acho que quase todos os deputados e deputadas dessa casa já se manifestaram sobre a situação de parcelamentos de salários e do décimo terceiro que os funcionários públicos civis e militares não receberam amanhã todos esses segmentos e os segmentos da segurança pública também polícia militar bombeiro militar polícia civil agentes prisionais agentes sócio-educativos irão realizar uma manifestação pacífica ordeira dentro do que prevê as normas constitucionais para marcar essa posição de indignidade essa posição de que não aceitam que continue essa situação nós sabemos que o governo de Romeu Zema está se esforçando eu sou testemunha disso mas nós precisamos um pouco mais de esforço a contrapartida de quem trabalha é receber a sua remuneração ao final do mês e amanhã nós acreditamos que haverá uma adesão muito grande a esse evento que está previsto para ter a concentração inicial na praça da estação mas saibam todos que ali estarão policiais militares da reserva da ativa de folga policiais civis professores servidores da área da saúde enfim todos aqueles que fazem esse estado funcionar todos aqueles que contribuem diariamente com um pouquinho do esforço que somado a sinergia de todos fazem com que esse estado continue avançando apesar das dificuldades então eu gostaria de deixar aqui esse registro e dizer aos belo-horizontinos que amanhã haverá essa manifestação sim dentro dos ditames da lei da ordem e do que a constituição prevê eu estarei lá participando com os meus irmãos e irmãs de farda meus companheiros da polícia civil companheiros agentes sócio-educativos agentes prisionais porque solidariedade nesses momentos de dificuldade não pode faltar e eu sou da polícia militar a polícia militar mudou a minha vida eu vou estar sempre junto com os meus companheiros mas lembrando que eu sou um defensor da lei e da ordem não aprovo baderna não aprovo nenhuma ação que vá desrespeitar o direito dos outros nós estamos ali para manifestar pacificamente dito isso senhor presidente hoje eu quero registrar que eu recebi a visita no meu gabinete do vereador coronel Wagner ele é vereador em governador Valadares e trouxe-me uma série de demandas daquela região e da cidade de governador Valadares o que eu disse a ele vou dizer aqui agora nesse plenário eu não tenho compromisso com nenhum político de governador Valadares eu tenho compromisso com governador Valadares minhas alianças políticas lá naquela cidade na região são com as pessoas com os cidadãos e as cidadãs com quem eu converso diretamente e lá nós tivemos uma votação expressiva por isso que eu tenho interesse em fazer de tudo para contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas em governador Valadares em toda a região em especial a minha cidade de Galileia que é uma cidade muito pequena muito carente ali é uma questão mais emocional e afetiva que é onde estão meus parentes minha mãe meus irmãos e lá também nós pretendemos desenvolver um trabalho para fazer com que essa cidade que é minha está no meu coração que recupere 20 anos de desmandos políticos de gestores irresponsáveis que fizeram ficar atrasada no tempo um outro tema senhor presidente que eu gostaria de abordar é mais uma vez e repetidamente o presidente Jair Bolsonaro tem dois meses e pouco de governo aliás nem dois meses está fazendo o que nenhum presidente fez outrora nesse país como dizia o presidiário nunca antes nunca antes na história desse país só para repetir para não deixar passar batido porque tem coisas que a gente nunca pode deixar cair no esquecimento nunca então um presidente que foi eleito dizendo que ia promover a lei e a ordem está fazendo um presidente que desde antes do pleito durante o pleito eleitoral e durante o interregno até assumir tomar posse e agora depois de tomar posse ele é incessantemente atacado pela grande mídia no país a grande imprensa ainda não entendeu senhor presidente deputado coronel Henrique não entendeu que hoje ela não mais pauta os brasileiros com notícias fakes ou no mínimo porque a grande imprensa ela entende a fake news como sendo uma mentira não a fake news é mais ampla é o desvirtuamento da notícia para dar o entendimento que ela queira e assim é feito aquele velho exemplo do copo com a metade de água esse copo está pela metade nossa nós conseguimos encher pela metade então a imprensa brasileira precisa voltar para os bancos da escola e parar de tentar influenciar o povo desvirtuando notícias ou dando ênfase aquilo que não deve ser dado eu fiquei estupefato boquiaberto porque no primeiro episódio em que envolvendo dois ministros aí o presidente demitiu um pau no presidente ele não demite outro pau no presidente quem vai entender essa imprensa brasileira isso é uma prova inequívoca que nos últimos 40 anos a grande mídia principalmente foi toda ocupada por jornalistas de esquerda raramente escapa um como Alexandre Garcia não me lembro de outro não se alguém me lembrar pode me falar por favor e assim a gente vai remando só que hoje com o advento da rede social do smartphone eu não eu não preciso de rede globo folha de são paulo estadão para me dar notícia não eu recebo notícia simultaneamente com o fato acontecendo eu posso aferir eu posso conferir se é verdade ou se é mentira se está desvirtuada se é uma meia verdade e esse movimento contagiou a população brasileira e nós acabamos com o reinado da grande mídia eu digo isso aqui agora porque a imprensa numa democracia ela tem um papel muito importante ela não pode ser cerceada mas ela também não pode ser maquiavélica ao ponto de desvirtuar as notícias para conduzir a opinião pública para o lado que ela acha que é o correto e que deve seguir não pode uma imprensa na democracia ela tem que ser livre mas ela tem que ser coerente ela tem que ser imparcial e quando não for imparcial ela tem que dizer que o que faz é uma matéria editorialista porque aí ela pode dar opinião mas nem isso fazem querem fazer-nos crer que aquela notícia é desprovida de qualquer outra intenção quando na verdade nós sabemos que é esse é só um dos aspectos o outro aspecto que eu acho muito relevante é a relação econômica entre poder público e órgão de mídia verba de publicidade enfim isso tem influência uma das coisas que o nosso presidente dizia que ia fazer que iria ser justo na distribuição de verbas publicitárias tem que ser ora se o órgão de imprensa é responsável por 40% de vendagem ou de ocupação de espaço ele tem que receber 40% se for o caso e não 80% como é o caso friso bem aqui rede globo de televisão então fica aqui o meu registro principalmente na grande imprensa precisamos que eles retornem aos bancos pois não deputado coronel só fazer aqui uma pequena parte não tem a ver com o tema mas só para registrar aqui a presença da ex-deputada Cristina Corrêa e dizer da felicidade de recebê-la aqui na casa ela já cumprimentou aqui vários deputados e deputadas amigas então só registrar aqui e agradecer a presença ela que também foi da comissão de cultura e a gente vinha trocando algumas informações ali importantes ela foi vice-presidente da comissão de cultura e eu tive a oportunidade de hoje poder ali também aprender um pouco com a história e com a construção que ela fez como vice-presidente da comissão de cultura então é isso e parabenizá-lo também pelo início do mandato pela sua história de vida que eu pude acompanhar aqui naquele dia que você fez uso da palavra por toda a sua construção aonde você chegou parabéns sucesso aí no mandato e nas defesas das suas bandeiras principalmente a segurança pública você sempre fez com maestria não é à toa que alçou a patente de coronel da nossa gloriosa polícia militar então parabéns e sucesso na sua conduta e no seu mandato obrigado deputado meus cumprimentos também aqui a ex-deputada presente foi boa a sua lembrança deputada houve um tempo nesse país em que ser militar quem fosse militar era considerado quase que um leproso sabe por quê? porque não se podia falar do período em que os militares foram governantes desse país tudo que os militares construíram nesse período de 20 anos foi relegado ao esquecimento soterrado que nós vamos reviver agora porque nós temos o direito de contar o nosso lado da história isso nós vamos fazer aqui no parlamento sabe por quê? porque a história ela tem que ter registros verdadeiros ela não pode ter registros parciais registros mal intencionados para ficar para a posteridade porque senão constrói-se um futuro em cima de mentiras ou em cima de somente uma versão isso não é justo é isso que nós estamos a fazer aqui obrigado pela sua observação a minha patente pois não deputado Bruno coronel estava ouvindo o discurso do senhor lá no gabinete e tive que descer para complementar na questão que o senhor pontuou sobre a grande mídia a grande mídia ela não mais tem exerce a sua função de informar a população ela se incumbiu de uma nova função de tentar decidir o que a população vai pensar e isso faz com que elas façam com que a mídia faça manchetes tendenciosas matérias mentirosas na tentativa de denegrir aqueles que eles não gostam e exaltar aqueles que eles gostam acho que o último bom exemplo da grande mídia é essa questão dos áudios vazados quer dizer vazaram-se os áudios do presidente e aí vieram falar ó os áudios desmentem o presidente e o Carlos Bolsonaro mentira o Carlos Bolsonaro e o presidente disseram não tratei com o Gustavo Bebiano dos assuntos das laranjas e não tratou e nos áudios está comprovado a minha tranquilidade de apoiar um presidente honesto é saber que nos áudios vazados não tem problema nenhum está ele falando que não vai passar a mão na cabeça de ninguém que vai mandar a polícia federal investigar e que não tolera corrupção e mesmo assim a mídia tenta pintar isso como uma coisa ruim de maneira canalha e desonesta mas a verdade sempre prevalece o povo já mostrou que não se pauta pela mídia é por isso que hoje Jair Bolsonaro é presidente da república e assim vai fazer um excelente governo independente das mentiras que são espalhadas sobre ele e assim com esse a parte brilhante do nosso deputado Bruno Engler eu vou encerrar dizendo Sarney Fernando Henrique Collor Dilma Lula nenhum desses presidentes teve caixa para mandar investigar o próprio partido e o Bolsonaro teve para mandar investigar o PSL é por isso é que eu votei fiz campanha e votaria novamente encerro assim seu presidente as minhas palavras Brasil acima de tudo Deus acima de todos muito obrigado muito obrigado deputado coronel Sandro com a palavra deputada Beatriz Serqueira boa tarde aos deputados e deputadas presentes aqui no plenário também boa tarde ao público que nos assiste pela TV Assembleia boa tarde minha intenção ao fazer uso da tribuna hoje era trazer um debate que é fundamental para a nossa sociedade reforma da previdência é um assunto que no mínimo há dois anos nós temos discutido principalmente a partir da PEC 287 apresentada pelo presidente legítimo Michel Temer que foi objeto de muitos estudos de muita mobilização uma CPI articulada pelo senador Paulo Paim já havia concluído que a previdência não é deficitária e que portanto os nossos problemas estariam na sonegação nas isenções na desvinculação de receitas na mudança da retirada do dinheiro que é vinculada à seguridade social pela constituição e que não é respeitado isso há muito tempo também nós denunciávamos que os principais setores sociais atacados seriam aqueles que precisavam ser protegidos os mais pobres que tem o benefício de prestação continuada as professoras que tem uma aposentadoria específica pelo desgaste da profissão as profissões que tem risco de vida as profissões que tem risco à saúde todas elas atacadas sempre nas reformas propostas também denunciávamos que os agricultores e as agricultoras familiares não poderiam ser atacados como estavam sendo em função das propostas que tornavam mais difíceis o acesso ao direito à aposentadoria também denunciávamos como nós mulheres estávamos sendo atacadas ao aumentar a idade e numa injusta igualdade de tempo e idade para o direito à aposentadoria todas essas questões voltaram no projeto apresentado pelo governo federal piorando a questão porque a reforma ela é na verdade um caminho para a privatização da previdência que constitucionalmente é um direito ninguém ainda rasgou a constituição ela prevalece e portanto as propostas apresentadas pelo governo Jair Bolsonaro elas atacam e aprofundam os problemas que nós já denunciávamos desde a PEC 287 a ideia da capitalização individual que é nova nessa proposta ela traz uma ideia de que a previdência é uma mercadoria você vai lá compra capitaliza e depois você usufrui o Chile nos mostra que deu errado e se nós pesquisarmos um pouco mais nós vamos ver que quando a previdência se torna privada ela não dá as respostas aliás o crime da Vale em Brumadinho nos mostra que o privado não tem responsabilidade com a vida nem responsabilidades sociais então eu havia me organizado para que nós pudéssemos fazer o bom debate em relação a esse projeto que é fundamental que ele seja barrado na sua votação do Congresso Nacional no entanto a questão de ordem feita nesse plenário no início dos trabalhos me fez mudar o rumo do debate ao qual eu estava preparada para fazê-lo porque as violências feitas contra as mulheres quer sejam nos espaços públicos ou privados elas são naturalizadas eu fui aconselhada a não trazer isso ao plenário mesmo que eu quisesse seguir o conselho alguém antes de mim a trouxe e se nós não discutirmos as violências nós as naturalizamos então eu estou subindo aqui nesse plenário para de forma muito muito objetiva dizer uma coisa nenhum homem nenhum homem munido de mandato popular ou não tem o direito de dizer a uma mulher para ela calar a boca nem caladinha nem caladona ou qualquer coisa semelhante nenhum homem coronel bombeiro pedreiro não interessa a sua condição nenhum homem tem o direito de o fazer para fazer inclusive plateia para os seus seguidores desse big brother que tentam transformar a política então as divergências que são naturais que ocorram eu espero que elas ocorram nós temos visões de mundo diferentes nós temos projetos de sociedades diferentes mas a visão de mundo diferente não dá o direito a nenhum homem seja ele parlamentar ou não de qualquer partido que seja dizer a uma mulher que ela tem que ficar caladinha eu poderia ter errado no cumprimento do regimento durante as minhas atribuições como presidenta da comissão de educação mas eu não errei ao nosso lado existe uma assessoria técnica competentíssima que nos instrui na condução dos nossos trabalhos eu vou mudar inclusive o comportamento em relação a forma de presidir a comissão porque eu ouvi vários deputados todos solidários a mim de diferentes partidos políticos eu recebi a solidariedade de deputados com os quais eu divirjo há muito tempo mas que me disseram você tem a nossa solidariedade porque se nós formos transformar esse parlamento nisso nós vamos poder entrar em qualquer comissão desacatar qualquer presidente e fazer o que a gente quiser sem ter uma regra de um regimento interno mas eu não em momento algum fiz algo diferente do que estava previsto no regimento interno se eu tivesse feito e mesmo que eu tivesse feito não há justificativa as violências das mulheres sejam elas de quaisquer naturezas forem porque quando uma criança e um adolescente vê pelo youtube vê pela tv assembleia que um homem manda uma mulher cala a boca é incentivador porque eu também vou poder fazer isso com a minha irmã com a minha mãe com outra mulher com a minha namorada então nós quando estamos nos espaços públicos temos que compreender que a nossa visão de mundo não nos dá o direito de agredir mulheres eu também fui aconselhada porque você vai adotar essa postura de vítima denunciar a violência que a gente sofre não é se vitimar porque milhares de mulheres são assassinadas por serem mulheres milhares de mulheres apanham todos os dias por serem mulheres são violentadas no seu direito de estar nos espaços públicos e quando elas se licenciam dá aos homens o direito de dizer que ela tem que se calar a boca então eu só vim a essa tribuna para dizer isso presidente nenhum homem de patente ou sem patente tem o direito de dizer que uma mulher tem que se calar absolutamente nenhum homem tem esse direito eu concedo uma parte ela não citou meu nome mas é claro que ela se refere a minha a palavra está com a oradora o senhor sentindo ofendido depois eu te dou a palavra pelo artigo 64 ela não citou o meu nome mas ela está se referindo ao que aconteceu entre nós hoje pelo artigo 64 por favor a palavra está com a oradora sim senhor concedo uma parte ao deputado Jean Freire deputada Beatriz em primeiro lugar eu não estava no momento do ocorrido fiquei sabendo e também por parte de muitos deputados de siglas partidárias completamente de ideologias diferentes a nós e que também se demonstraram solidário a vossa excelência eu quero aqui demonstrar a minha solidariedade meu companheirismo e nosso mandato tem uma luta firme e forte em defesa das mulheres nós temos assessoria temática de mulheres e acho que é por aí mesmo não se deve independente de qualquer posto que se ocupe mas é isso que nós temos visto e eu vejo vossa excelência trazer para essa casa debates importantíssimos e realmente já aconteceu muitas vezes comigo também subir na tribuna para fazer um debate de interesse à opinião pública de interesse àqueles que mais necessitam e aí nós somos obrigados a mudar a linha do debate quem está assistindo a TV Assembleia e viveu nesse país vai ficar pensando o que é direita e o que é esquerda porque quando a gente fala em defesa dos negros dos gays das mulheres dos mais pobres nós somos de esquerda eu fiquei sabendo agora que a grande mídia desse país é de esquerda engraçado muito engraçado isso até pouco tempo atrás aplaudiam essa grande mídia aliás se ela fosse de esquerda o Fernando Haddad tinha vencido as eleições e ela não foi de esquerda e eu não acho que esse é o papel dela realmente eu não quero que a grande mídia seja de esquerda de direita eu quero que ela fale a verdade para o povo transmite a verdade para o povo eu ouvi falar aqui em fake news até parafraseando o maior presidente mais popular que esse país já teve em se tratando de fake news a turma do Bolsonaro entende muito bem muito bem que foi isso que ajudou ele a ganhar as eleições nós temos mentes para tudo nesse país nós temos mente e no mundo na história mundial nós temos mente observadora nós temos mente inovadora nós temos mente genial mas agora nunca na história desse país nós tivemos uma mente rosa uma mente rosa que mente para danar então mais uma vez eu me solidarizo e eu espero que esse plenário que essa tribuna que as comissões tomem esse rumo que eu vejo que vossa excelência sempre traz discutindo previdência discutindo saúde pública educação e por aí muito obrigado pela parte obrigada deputada eu vou conceder uma parte a deputada Marília Campos deputada Beatriz a sua fala me lembra de uma campanha que nós lançamos no 8 de março passado retrasado que era uma campanha com o slogan não se cale nunca vi uma campanha com tanta atualidade porque chama as mulheres a não ficarem silenciadas diante da violência chamo as mulheres a não ficarem silenciadas diante da discriminação econômica diante do desemprego porque nós sabemos Beatriz que existe uma crise hoje uma crise econômica as mulheres são as primeiras a ficarem desempregadas as mulheres são as que recebem salários menores as mulheres são as mais impactadas pela reforma trabalhista porque são as mulheres que estão nos trabalhos precários as mulheres são as mais impactadas pela reforma da previdência então não se calem e você pode estar ceda estamos juntas aqui dentro e lá fora nas ruas chamando mais mulheres a combater a violência diária que a gente sofre aqui dentro de casa e nas ruas estamos juntas Obrigada Marília Campos uma parte ao deputado Virgílio Guimarães Muito obrigado vejo que fui já advertido pelo presidente pelo curto do tempo que nos resta que resta é claro que tem que deixar aqui minha solidariedade a questão da mulher em qualquer das suas versões em qualquer de seus momentos sem dúvida nenhuma e louvo aqui o seu discurso o seu pronunciamento a sua postura mas tanto quanto em outros episódios pensando também no nosso papel naquilo que a sociedade espera de nós eu como fiz em situação semelhante ali no dia da nossa diplomação eu levanto a bandeira da paz que é tão necessário para que a Assembleia também continue aprofundando e cumprindo o seu papel o presidente naturalmente terá o instrumental e assim termino o presidente me dirigindo a mesa o instrumental regimental que é seja em comissão seja em plenário as expressões não regimentais não parlamentares elas tem solução que fazem que o assunto se encerre sem grandes polêmicas mas faço questão de deixar aqui a minha postura a minha posição ao lado do seu pronunciamento muito obrigado pela paciência e obrigado presidente por me dar essa oportunidade agradeço a parte deputado Virgílio na próxima oportunidade eu venho para realmente debater o que era a minha intenção a reforma da previdência é uma pena porque nós tínhamos hoje mais de 20 requerimentos de diferentes deputados para que nós pudéssemos apreciar na comissão de educação deputado Dalmo deputado Ana Paula Cássio Soares deputado Leninha deputado Clayton eram alguns dos proponentes de requerimentos e o agendamento da extraordinária para que nós iniciássemos os trabalhos era exatamente para que a gente pudesse dar corpo a tantas solicitações para que a nossa comissão pudesse trabalhar mas ela vai trabalhar com os objetivos ao qual ela foi proposto e por nós e pelo povo mineiro confiado presidente obrigada pela oportunidade do debate obrigado deputada Beatriz Ferqueira com a palavra deputada Cheiva senhor presidente deputado Sandro o senhor me desculpa o senhor já teve uma parte e o senhor não foi citado o senhor não foi citado o senhor até tem entendido que pode ter sido direcionado a sua pessoa o seu nome não o seu nome não foi citado o problema administrativo em uma comissão ela transformou agora em violência contra a mulher eu fui acusado de ser violento contra a mulher o senhor terá a palavra na hora certa mas o senhor não foi citado o artigo não te dá esta condição o seu nome não foi citado então desta forma o senhor me perdoa mas com a palavra deputada Cheiva na ausência da deputada Cheiva deputado José Reis na ausência deputado Evi Grilo vou explorar de sete minutos que poderá te dar uma parte senhor presidente senhores deputados a minha fala aqui é muito mais para pedir primeiro que nós deixamos de lado a questão da ideologia e nós tornamos aqui um corpo unido para defender o povo mineiro que precisa tanto essa questão de às vezes uma discussão calorosa me desculpe a deputada Beatriz mas às vezes até a mulher também fala para o homem cala a boca numa discussão ali de uma ideia e o estado psicológico do momento às vezes leva as pessoas a dizerem isso eu acho que isso não deve ser tratado como uma violência com a mulher eu acho que as mulheres já tem sofrido muito tem sido vítimas constantes das violências reais de agressões de feminicídio e que nós precisamos combater então eu acho que nós não devemos transformar isso aqui num campo de batalha e eu gostei também da fala do deputado Jean quando ele desceu vários adjetivos a um senhor que se diz ter sido o maior presidente desse país mas ele esqueceu dizer que foi o maior ladrão que esse país já teve também nós precisamos lembrar disso não sou eu que fala isso não é Palocci que foi companheiro a vida inteira de lado a lado dormimos no mesmo quarto Palocci que diz que foi o maior ladrão que esse país já teve então nós precisamos ter consciência disso o presidente que aí está pode ter os defeitos mas nós notamos que ele está bem intencionado e quer melhorar vamos debater na questão da lei da previdência da previdência que vai vir que nós precisamos discutir e não deixar que o povo mineiro não deixar que o servidor público seja penalizado aí nós estaremos num campo de debates amanhã nós estaremos buscando o direito de servidores lá na praça da estação vários deputados aqui já confirmaram a presença lá deputado Jean os servidores públicos que recebem parcelados tem professor recebendo 500 reais de cada vez isso é um absurdo o décimo terceiro parcelado em 11 vezes como se fosse a compra de um aparelho de televisão numa loja do Zema nós precisamos dar o socorro a esse servidor público policial que sai para a rua coronel Sandro coronel Henrique policial que sai para a rua sem saber se a sua família tem o que comer e enfrentar o crime lá fora enfrentar o bandido na rua não é fácil não o crime organizado avançou e continua avançando nós precisamos dar um apoio a esses policiais militares civis bombeiros agentes sócio-educativos sistema prisional todos eles amanhã nós estaremos apoiando essas pessoas que busca única e exclusivamente receber o décimo terceiro em 13 em 11 vezes não dá para ser diminui um pouco o governador encontre um caminho para sanar esse objetivo para cumprir esse objetivo com o servidor público da segurança e da educação não tem mais condição de ficar desse jeito nós estamos nessa batalha e continuaremos sem invocar a discórdia a incitação a violência hoje eu fui naquela reunião ali da questão das mineradoras das barragens todos nós todos nós deputados que queremos é punição daquele pessoal que fez aquilo todos nós queremos é verdade que sejam punidos quem tem que ser punidos mas não eu notei ali que existe uma guerra entre o grupo que estava embaixo contra os deputados isso tem que acabar o objetivo é um só defender as pessoas que são vítimas quantas não serão encontradas quantas famílias deixarão de ver os seus semelhantes seus entes queridos da agora pra frente e nunca mais então é isso que nós temos que preocupar punir quem tem que ser punido senhor presidente acelera a questão da CPI porque nós precisamos trabalhar nesse sentido eu peço aos companheiros que tenham um pouco de paciência com os colegas no calor da discussão que isso sempre vai acontecer um abraço fica com Deus então antes de encerrar vou dar uma palavra ao coronel Sando obrigado deputado Elegrilo meus nobres colegas com todo o respeito que eu tenho ao deputado Virgílio Guimarães pela sua sabedoria eu sou um apaziguador viu deputado mas o que eu não posso permitir é que em verdade sejam propagadas ou versões ou narrativas sejam construídas o partido dos trabalhadores ao longo da história se especializou em criar o não problema e um exemplo claro aqui hoje hoje nós tivemos um conflito na comissão de educação ciência e tecnologia eu estava defendendo o meu direito de falar se há uma coisa sagrada no parlamento é o direito do parlamentar falar no seu horário regimental e eu fui interrompido e cerceado algumas vezes pela presidente e para defender esse meu direito quando já estava quase que em controlar porque eu não podia concluir o meu raciocínio para encaminhar a votação não só a presidente como o outro deputado do PT que estava lá ia falando ainda tentando atrapalhar eu me dirigi a ele também eu disse tem as filmagens mas vou pegar a fala principal quando alguém regimentalmente fala os outros tem que ouvir eu respeito a fala de todo mundo então eu disse olha caladinho porque eu fico caladinho quando o outro está falando agora presidente o não problema uma situação dessa em que eu me dirigi ao presidente e a outro deputado e coincidentemente a presidente da comissão é uma mulher ela vem aqui e transforma esse fato de forma absurda e irreal numa violência contra a mulher é isso que o PT fez a vida inteira criar o não problema então ela tenta construir uma narrativa de que eu pratiquei uma violência contra a mulher ora pelo amor de Deus comigo não os fatos não comprovam isso eu sou aqui um defensor do ser humano seja homem seja mulher eu não olho o cor eu não olho credo eu não olho sexualidade nada nós estamos aqui para defender seres humanos e vou dizer presidente eu estou defendendo o meu direito de falar dessa deputada desde que eu fui eleito e vou repetir aqui ela representou contra mim na procuradoria porque eu disse que aqui nesse parlamento eu vou é minha missão ideológica exterminar a esquerda no campo das ideias ela escreveu ela escreveu lá uma petição com um monte de coisa me acusando de crime que não entrou na política para ser exterminada que eu estou incitando ódio aqui o ministério público disse que eu estou no meu direito democrático que a minha opinião não incita o ódio e nem eu incitei o crime então é isso que eu estou fazendo vou fazer aqui nesse plenário vou fazer na comissão de direitos humanos e vou fazer na comissão de educação vou defender o meu direito de falar e quando eu estiver falando senhor presidente eu quero que os deputados respeitem o meu momento de falar porque eu respeito o momento de todos falarem é isso que eu queria dizer e essa falsa narrativa de violência contra a mulher só prova é que muitos e em especial o partido dos trabalhadores fez isso uma vida inteira usando da vitimização falsa para tentar comover as pessoas e tentar criar uma narrativa que não corresponde à realidade para mim deputado Virgílio só para encerrar senhor presidente esse assunto estava encerrado eu só voltei a falar dele porque ela trouxe uma narrativa diferente de violência contra a mulher e aí eu fiquei mais indignado ainda porque eu não pratico violência contra a mulher porque eu pratico a defesa de todos os seres humanos para mim o assunto está encerrado desde que eu seja respeitado como eu respeito a todos aqui muito obrigado presidente devolvo a palavra ao senhor presidente eu não vou tecer nem mais um comentário mas só para dizer as provas são reais e a condenação já vai mais de cinco anos e vai para 50 100 porque existem provas sim e costumam dizer que não tem provas não tem provas não tem provas e vão falando isso de quem do mau ladrão que esse país já teve muito obrigado gente já terminou o tempo por favor esgotado o prazo destinado à primeira fase a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações e estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação deputado Cássio Soares líder do bloco liberdade e progresso indicando os deputados delegado emigrivo Zé Reis e Dorgal Andrada e a deputada Eone Pieiro para vice-víderes do referido bloco ciente publici também comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 126 a 147 de 2019 da comissão de segurança pública publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno também os requerimentos sujeitos a despacho do presidente requerimentos ordinários números 22 a 25 de 2019 do deputado Tadeu Martins Leis solicitando respectivamente os arquivamentos dos projetos de Leis número 2.280 de 2015 3.432 de 2016 2.723 de 2015 778 de 2015 requerimentos ordinários também números 150 a 152 150 a 156 158 a 163 167 a 170 172 a 174 181 a 184 186 de 2019 do deputado Sargento Rodrigues solicitando respectivamente o desarquivamento dos projetos de leis números 3.652 de 2016 3.876 de 2015 3.938 de 2016 2.770 de 2015 3.686 de 2016 2.251 e 1.145 de 2015 3.910 de 2016 2.159 de 2015 3.361 de 2016 4.614 de 2017 2.738 de 2015 3.256 de 2016 5.021 de 2018 2.697 de 2015 3.196 de 2016 5.077 de 2018 3.171 436 2.056 1.239 e 816 de 2015 todos do deputado Sargento Rodrigues a presidência defera os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno requerimentos também ordinários números 259 de 2019 deputado Dalmo Ribeiro solicitando que seja retirada de tramitação o projeto de lei número 183 de 2019 que aguarda aparecer nesta comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno eu pediria ao coronel Henrique que se pudesse ver aqui para mim um requerimento que é de minha autoria porque eu sendo presidente eu tenho que transferir aqui a presidência passo a presidência ao deputado coronel Henrique boa tarde a todos requerimentos ordinários números 46 49 e 77 de 2019 do deputado Antônio Carlos Arantes solicitando respectivamente o desarquivamento dos projetos de lei números 668 1222 1481 todos de 2015 a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno devolvo a presidência ao deputado Antônio Carlos Arantes pela ordem deputado Bruno Engel depois sargento Rodrigues depois tem o coronel Henrique presidente eu tive que ouvir aqui de um deputado do PT que a mídia não é parcial que a mídia não é de esquerda que se a mídia fosse de esquerda o Haddad teria sido eleito presidente olha o Bolsonaro foi eleito apesar da mídia e não com a ajuda dela sendo atacado constantemente eu vou dar um exemplo aqui do site Terra que não é nem um dos piores não vou nem pegar a Folha de São Paulo a manchete é a seguinte Caixa 2 não é corrupção diz Moro sobre o projeto anticrime aí você entra na matéria e a declaração é Caixa 2 não é corrupção existe o crime de corrupção e o crime de Caixa 2 os dois crimes são graves isso que o Sérgio Moro falou é fato qualquer um que abriu o código penal sabe que Caixa 2 é uma tipificação e corrupção é outra mas a mídia tenta dar um viés de que o juiz Sérgio Moro está sendo leniente com a corrupção tentando desconstruir a imagem dele para atacar o novo governo então a mídia infelizmente não cumpre o seu papel de informar mas tenta promover a sua agenda ideológica nas suas matérias e isso é uma vergonha mas o que eu queria falar aqui e eu acho que precisa ser falado é que hoje nós comemoramos o aniversário da nossa vitória em Monte Castelo o coronel Henrique do Exército com certeza sabe da importância da força expedicionária brasileira na segunda guerra mundial onde eles foram combater os nazifascistas os verdadeiros fascistas não esses que a esquerda cria para dizer que todo mundo que os contraria é fascista e eu acho que triste é o país que não lembra da sua história e não reconhece os seus heróis por isso eu gostaria de ler aqui um pequeno trecho que consta no site do Exército Brasileiro da doação da força expedicionária brasileira na segunda guerra mundial Monte Castelo representou um objetivo militar que abriria prosseguimento para o vale do Rio Pó permitindo o avanço de todo o esforço aliado durante a segunda guerra mundial na manhã de 21 de fevereiro de 1945 os pracinhas brasileiros como são chamados os militares que representaram o país no grande combate lançaram-se decisivamente sobre Monte Castelo encontraram forte reação inimiga mas conquistaram a vitória no fim da tarde do mesmo dia o que foi crucial para o sucesso das forças aliadas mais de 25 mil expedicionários atuaram no maior confronto militar do século XX ao lado dos aliados os integrantes da FEB participaram de importantes batalhas como Castelnovo Montese e a conquista de Monte Castelo além das tropas alemãs os pracinhas enfrentaram terrenos montanhosos e climas adversos chegando a conviver com temperaturas abaixo de zero o símbolo dos pracinhas uma cobra fumando uma cobra fumando marcou a superação da tropa ao ser formada ainda em 1943 a FEB recebia descrença de alguns que profetizavam será mais fácil uma cobra fumar que o Brasil ir à guerra na Europa com a brilhante ocupação simultânea de importantes localidades os combatentes brasileiros reverteram as opiniões dos incrédulos e para mostrar sua importância carregaram o símbolo até 8 de maio de 1945 quando finalizaram sua atuação na guerra com a rendição do inimigo o que ficou marcado como dia da vitória eu acho que é importante valorizar a história do Brasil é importante valorizar os nossos heróis que os pracinhas nunca sejam esquecidos fica aqui o meu muito obrigado como cidadão brasileiro pelos excelentes serviços prestados na segunda guerra mundial com a palavra pela ordem coronel Henrique muito obrigado realmente faço referência aqui nesse plenário que é um local que é a casa do povo de Minas Gerais e venho nessa data tão cara para nós integrantes das forças armadas e eu como coronel do exército brasileiro venho reverenciar o dia 21 de fevereiro o dia da tomada de Monte Castelo um dia tão caro para os nossos valores cultuar os nossos heróis não permitir que o tempo apague os seus feitos tomo a liberdade já devidamente autorizado pelo centro de comunicação social do exército para fazer leitura da ordem do dia do comandante do exército que foi lida hoje pela manhã em diversas solenidades militares em todos os quartéis do exército brasileiro tomada de Monte Castelo ordem do dia a mais de 8 mil quilômetros encrustado na cadeia dos apeninos no norte da Itália a cota 971 baliza Monte Castelo há exatos 74 anos esse movimento capital do terreno foi palco de um dos mais heróicos feitos das armas brasileiras onde a força expedicionária brasileira mostrou ao mundo o valor do combatente Verde Oliva contribuindo para o restabelecimento da paz e da liberdade naquele longínquo 21 de fevereiro de 1945 sob frio intenso terreno terreno escarpado pouca visibilidade que impedia o apoio aéreo dos audazes pilotos do primeiro grupo de aviação de caça enfrentando o inimigo altamente adestrado e experiente nossos abnegados pracinhas executaram o quarto e vitorioso ataque rompendo as defesas tedescas e abrindo o prosseguimento para a cidade de Bolonha o V da vitória final que ecoa na canção do expedicionário foi construído às custas do sangue de nossos camaradas do terceiro sargento alcebia de sodré carioca da gema do capitão capelão antônio álvares da silva o nosso freio orlando mineiro de morada nova de minas do soldado belmiro ferreiro da silva potiguarde augusto severo além de centenas de outros militares brasileiros de todos os cantos credos e raças que entregaram em sacrifício supremo o que tinham de mais caro suas próprias vidas em Monte Castelo como em outras vitórias da FEB nossos heróis honraram exemplos dos bravos guararapes das lutas pela independência e das guerras travadas no cone sul do continente a campanha da Itália somou inúmeros exemplos de bravura dedicação amor a pátria e sentimentos fraternos aos valores cultivados pelos homens e mulheres do exército de Caxias tais valores típicos da vida castrense e que emprestam a carreira das armas indiscutível singularidade continuam sendo evidenciados nas nossas missões de paz nas operações da garantia da lei e da ordem e em outras tantas ações executadas em proveitos do bem-estar da segurança e do progresso do nosso país soldado brasileiro das selvas e dos cafezais das praias sedosas das montanhas alterosas dos pampas e do seringal das margens crespas dos rios dos verdes mares bravios da nossa terra natal que o esforço e o sacrifício oferecidos pelos combatentes que conquistaram Monte Castelo sirvam de exemplo e motivação para continuarmos a cumprir com eficiência e eficácia as missões que a Constituição nos atribui que o povo brasileiro saiba que o braço forte e a mão amiga de seu exército estarão sempre prontos para defender o Brasil das ameaças de qualquer natureza e apoiar o desenvolvimento de uma sociedade mais justa próspera e fraterna assina general de exército Edson Leal Pujol comandante do exército encerro as minhas palavras senhora presidente uma satisfação aqui ter a nossa coronel aluna do colégio militar de Belo Horizonte nesse momento ocupando a presidência deputada estadual Laura Serrano encerro minhas palavras dizendo que um povo que não cultua sua história que não cultua seus heróis está fadado ao fracasso agradeço a cada brasileiro e a cada brasileira especialmente a cada mineiro que integrou as forças expedicionárias brasileiras Brasil acima de tudo pela ordem deputado Cleitinho boa tarde muito obrigado Laura o Teotramonti me pediu aqui para anunciar hoje é o dia nacional do imigrante italiano então um grande abraço para todos os imigrantes italianos que tem aqui em Minas Gerais e todo o Brasil queria aqui começar a minha fala deixando uma reflexão importante que me chama atenção no parlamento e respeitando todos os parlamentares que tem aqui eu entrei pela porta da frente eu entrei aqui sem ideologia partidária eu entrei aqui não apoiando o ex-presidente muito menos o atual presidente respeitando sempre quem apoia tem todo o meu respeito eu entrei aqui para defender o povo e está ficando uma rixa entre parecendo Cruzeiro e Atlético Flamengo e Vasco Grêmio Internacional São Paulo e Corinthians essa briga desnecessária como que a gente tem outras ideias outras propostas para colocar dentro desse parlamento aqui que é mais importante a gente está brigando desnecessário nessa questão de ex-presidente de atual presidente está chato porque a gente está aqui para a gente preocupar como é que a gente vai fazer o orçamento desse estado crescer como é que a gente vai tirar os desempregados que tem no estado de Minas Gerais aqui em todo o Brasil como é que a gente vai pagar o servidor em dia enquanto a gente fica nessa briga nessa sabe essa cachorrada de Cruzeiro e Atlético então eu queria deixar aqui sabe essa reflexão aqui porque a gente tem mais coisas para a gente preocupar a gente está aqui é para defender o povo a gente foi eleito pelo povo então eu estou vendo isso aqui dentro da assembleia estou vendo o congresso sabe então acho que assim você foi eleito para defender o povo você não foi eleito para defender partido então você não tem lado não Cleitinho eu tenho lado meu lado é o povo eu estou aqui para defender o povo sabe quem me colocou aqui foi o povo eu sou empregado do povo quem paga meu salário é o povo então não é partido sabe eu estou aqui porque eu sou obrigado no meu caso para mim ser eleito para mim ser candidato eu tenho que estar afiliado a um partido mas vamos preocupar com o povo gente sabe o povo está desempregado sabe o servidor chorando seu salário atrasado vamos preocupar com o povo é uma reflexão que eu quero deixar aqui vamos ter esse comprometimento essa responsabilidade de preocupar com o povo outra situação que eu quero falar aqui fui muito questionado por alguns munícipes que tem em Minas Gerais a população mineira me perguntando sobre a questão de carnaval fui estudar essa questão porque tem muita cidade que o pessoal me pergunta assim Cleitinho aqui na minha cidade está com calamidade financeira o salário do servidor está atrasado e o prefeito está querendo fazer carnaval então tem muita gente questionando isso então fui estudar uma maneira de tentar fazer um projeto estadual para tentar melhorar essa questão infelizmente é de competência do município então quero deixar aqui uma ideia para os vereadores de todas as Minas Gerais aqui para fazer uma lei municipal que é onde é o seguinte onde que a cidade primeiramente quero deixar bem claro gente que eu não tenho nada contra carnaval até acho que tem muitas cidades aqui mineiras que o formento é até o carnaval a economia cresce através do carnaval só que eu aprendi Deus pequeno que meu pai me ensinou o seguinte se você está com a renda de 3 mil você está tomando açaí final de semana comendo filé sua renda cai para 1.500 você vai dar prioridade em outras coisas então acredito que dá para dar outras prioridades então se na sua cidade está com calamidade financeira o servidor está com salário atrasado então faça uma lei que não pode ter não vai gastar dinheiro público com esses eventos como festa da cidade que tem tem Réveillon também tem o próprio carnaval só que tem que ser uma lei municipal e colocar um teto também que eu vejo que muito prefeito faz farra com dinheiro público é contratando até um artista de 200 mil reais eu acho que quem tem que pagar 200 mil reais a um artista é um evento privado a prefeitura não pode fazer isso com dinheiro não se o Gustavo Lima o Luan Santana a Anitta quiser vir no município coloca um teto é 30 mil reais é o que a gente pode gastar aqui não pode é ficar pagando 300 mil 400 mil num dia só de evento só para um artista eu acho que quem tem que fazer isso é o privado então deixa aqui essa ideia de projeto para todos os vereadores deixando bem claro que eu não sou contra carnaval mas se o município está passando calamidade financeira está numa situação complicada que não paga servidor em dia tem que dar prioridades aonde que está chorando a alegria vem depois então queria deixar essa proposta aqui para todos os vereadores que estão me questionando infelizmente que dentro da assembleia a gente não consegue fazer esse projeto eu acho que é de suma importância e outro detalhe também viu valorizar o artista da cidade além de fazer esse projeto além mais um minuto presidente além de fazer esse projeto de lei para que coloque um teto para onde que por exemplo quer contratar o Gustavo Lima então pague só um TED de 30 mil se você quiser vir vem por 30 se você não quiser não vem e também valorizar o artista da cidade que além de contratar esse artista tem que colocar um artista da cidade para valorizar o artista da terra eram minhas palavras muito obrigado fica aí essa dica para todos os vereadores de Minas Gerais pela ordem dando andamento aos trabalhos concedo a palavra ao deputado Arlen Santiago muito obrigado eu gostaria de colocar aqui que hoje o norte de Minas recebeu a visita do governador Romeu Zema numa escola de uma região bastante carente isso nos deixa muito animados porque o governador Zema para pegar um avião do governo e ir até o norte de Minas e visitar essa escola é um sinal de que esses tempos difíceis do Pimentel que não pagava a parte da merenda escolar estadual que pegou os termos de compromisso para reformas das escolas para coberturas das quadras e que então não fez nada disso eu acho que essa visita do Zema numa escola de onde mora uma população carente é um sinal de que os termos de compromissos que estão aí no governo do Estado eles vão começar a então serem liberados para que as escolas possam ter o que elas ficaram quatro anos do governo passado sem ter que são as reformas a continuidade das obras a compra de geladeiras que estão estragadas a compra de carteiras que estão precisando então hoje depois dessa visita muitas diretoras das escolas nos ligaram e eu fiquei muito entusiasmado e falei olha tudo leva a crer que o governador Romeu Zema ele vai começar a liberar esses recursos que foram sonegados aos diretores a comunidade das escolas aí mais carente então a visita dele no Norte de Minas a gente tem que bater muitas palmas principalmente porque é indo numa escola onde a população precisa muito das reformas e de tudo parabéns Romeu Zema por visitar o Norte de Minas por visitar uma escola carente e agora nós estamos muito esperançosos senhor presidente verificando nesse momento a inexistência de quórum para a continuidade dos trabalhos eu solicito o encerramento de plano desta reunião a presidência verifica de plano que não há mais ninguém e deseja fazer o uso da palavra e nesse momento eu encerro a reunião mas antes gostaria de encerrar a reunião convocando todos os deputados e todas as deputadas para a reunião especial de logo mais às 20 horas destinada a comemorar os 90 anos do nascimento de José Aparecido de Oliveira e também para as extraordinárias de amanhã dia 22 às 10 às 14 e às 18 horas nos termos dos editais de convocação levanta-se a reunião você acompanhou então a reunião ordinária de plenário desta quinta-feira durante a reunião foi lida a comunicação sobre a indicação dos deputados